Fala aí galera, beleza pessoal? Galera, estava devendo para vocês aí fazer um vídeo sobre gonzo com aba. Já fiz o vídeo desse gonzo aqui, tem o vídeo de colocação desse gonzo, vou deixar aí no card ou a tela final, já tem desse aqui. Hoje estou entregando para vocês aí, agora nós vamos falar sobre esse carinha aqui ó, o gonzo com aba. Dá para vocês ver aí ó, muito bom também, tem as suas particularidades. Vou estar mostrando aí as possibilidades com esse gonzo, nesse vídeo aí detalhes e vou estar mostrando aí de brinde também a portinhola que eu fiz. Uma ideia aí para você fazer portinhola em laje, onde a situação ali tem alvenaria e você faz uma portinhola de uma maneira aí para não entrar água galera, fica muito bom. Vou estar mostrando de brinde aí para vocês também e a forma de colocar esse gonzo com aba, beleza galera? Se você está chegando nesse vídeo agora e não é inscrito, te convido aí a conhecer o meu canal, a se inscrever também para você ficar por dentro aí do conteúdo de serraleria. Comigo aqui, toda semana tem vídeo, beleza? Valeu galera, vamos para mais um ensinamento. E aí galera, só para jogo rápido aí, só para vocês entenderem melhor a situação, situação lá é essa aí ó, essa parte de vermelho aí é a paredinha. Para evitar problema aí de ficar entrando água dentro da casa lá, eu preferi trabalhar por fora da paredinha, está vendo a ideia? Passa uns 5 centímetros para fora e faz o pezinho na altura da situação aí do local, no caso lá 8 centímetros. Essa parte de vermelho aí é alvenaria. Ela passando para fora, igual eu fiz aí com os pezinhos, dificilmente vai dar infiltração, vai entrar água. E essa furação nos pezinhos aí, fazer com o parafuso curto, parafuso bucha 8, tipo uns 5 centímetros no máximo. Aí galera, detalhe para vocês aí, esses gonzo, eles vêm sempre do mesmo lado, está vendo? Como eu quero colocar esse gonzo ao contrário daquele para travar, eu vou ter que virar o gonzo, ó. E quando eu viro o gonzo, gera esse problema aqui, ó, está vendo? A aba dele não fica igual a do outro lado, aqui, ó. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar esse pino para cá, ó. A gente empurra esse pino para cá, para ele ficar ao contrário do outro. Eu vou fazer na amostra para vocês verem. Aí galera, agora eu resolvi o problema, ó, está vendo aí? Agora ele está ao contrário do outro, tipo fazendo par, está vendo? Aí a portinhola fica fixa, ela não sai da posição, eu quero que fique travado. Então é só fazer aquele procedimento ali na morsa, inverter o pino aqui, beleza? Aí galera, presta bem atenção. São detalhes importantíssimos para você fazer o serviço correto. Essa falguinha aqui, ó, eu sempre falo nos vídeos aí. Essa falga aqui é muito importante para a portinhola não dar mola. Então você tem uma falguinha aqui, ó. Eu uso um eletrodo descascado, um eletrodo de 2mm, está vendo? Eu faço um eletro, aqui, ó. Faço um eletro para ela dar folga embaixo, entre as duas cantoneiras. A cantoneira da portinha e a cantoneira da guarnição. E aqui também, ó. Ela vai dar uma folga por igual. Então, você está vendo aí o gonzo com aba, é tudo ponteado. Aqui é o macho, ele está travando. Ele vai travar, o outro vai ficar ao contrário. Então aqui é o gonzo com aba macho. E aqui é a fêmea. Soldada na parte fixa, tá? Aqui eu estou fazendo ele travando. Essa aqui está soldada na portinhola, ó. Vou soldar, está ponteado. Mostrando para vocês aí. A vantagem do gonzo com aba, é que a gente pode regular ele conforme a gente quiser. Aqui, ó, eu tive que cortar um pedacinho dele. Eu cortei um pedacinho da aba dele, e aqui não precisou. Então eu coloquei da forma que eu quis ele aqui, para ele funcionar bem. E aí E aí Aí galera, soldado. Soldar o gonzo dos dois lados, tá? É o que eu sempre falo com vocês, olha lá, ó. Soldar sempre o gonzo dos dois lados. Soldei ali do lado de dentro também. E esse aqui, ó, soldado do outro lado também. Vou mostrar para vocês. Aí galera, do lado de fora aí, ó. Aí galera, do lado de fora, solda também, está vendo? Sempre dos dois lados. Aqui, na hora que você for soldar, você vai ter que perfurar essa chapa fininha aqui, para pegar lá na cantoneira, tá? Solda firmando lá na cantoneira. Aí galera, isso aqui, ó, é para pocadeado, tá? É para pocadeado. Eu fiz ela maior do que o buraco lá. A parede vai pegar aqui, ó. A alvenaria pega por dentro dela aqui, ó. Isso aqui vai parafusar na laje. Então, aí eu fiz esse trinquinho aqui, ó. Depois da alvenaria, esse trinco para pocadeado, tá? Trinquinho para pocadeado, aí. Trinquinho para pocadeado, tá? Trinquinho para pocadeado, tá? Trinquinho para pocadeado e tudo o que você vai acompanhar aqui ó. Trinquinho para pocadeado. Trinquinho para pocida e tudo o que você vai jogar. Tinta deradeira deítulo em hooked para o unstoppable. Tinta deradeira, Trinquinho para poальным redes 막as Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto